Olá, tudo bem? Vamos aos destaques do plantão policial desta sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Um adolescente de 16 anos atropelou um casal, um homem de 20 anos e uma mulher de 21 anos na madrugada desta sexta-feira. Esse casal já tinha se envolvido num acidente, eles estavam ali no anel viário quando se perderam na rotatória ali na região da Unicamp e foram parar no meio do canteiro. Eles então esperavam um guincho que viesse buscar o veículo em pé na calçada. Foi quando o adolescente também se perdeu, acabou atropelando esse casal e além disso derrubou um poste de energia elétrica. O pai do adolescente foi chamado, disse ali que ele teria pegado o carro escondido, era um jipe renegade que esse adolescente bateu contra o poste depois de atropelar o casal. E ele disse então que esse adolescente teria pego o carro escondido. O adolescente, o pai, foi levado para a delegacia, eles foram levados para a delegacia onde foi registrado o boletim de ocorrência de ato infracional de lesão corporal e de emissão de um automóvel. Ele então agora, o caso agora, o adolescente foi liberado aos cuidados do pai mediante um termo de compromisso, mas agora acaba ficando ao cargo desse maior, do pai, responder por conta dessa situação, desse acidente em que esse jovem acabou machucando duas pessoas. Esse casal teve ferimentos, foi socorrido, o homem foi levado com fraturas na perna e no braço, a jovem também tinha fraturas na perna. Enfim, esse caso agora fica por conta da justiça para ver o que acontece aí por conta desse menor que dirigia um jipe renegade e causou um acidente. Teve um caso de um jovem de 21 anos que foi preso por tráfico de drogas no bairro São João, em Araras. Investigadores da Polícia Civil receberam essa informação de que o jovem estava praticando o tráfico de drogas e foram até o local. De longe, eles observaram e viram esse jovem realizar diversas vendas para pessoas que passavam de carro, de moto, pedestres. Enfim, depois das vendas, eles foram até o local para abordar esse jovem de 21 anos e ele, então, acabou negando. Disse que não estava fazendo nada, que não estava traficando, mas os policiais tinham a prova. A droga estava escondida próximo a um muro, enterrada ali, próximo a algumas plantas, para tentar esconder. Ao todo, foi apreendido com esse jovem 41 porções de cocaína e 42 pedras de crack. E para esses casos de hoje, um casal procurou ontem o plantão policial de Limeira para denunciar o irmão deste homem que estaria fazendo ameaças, teria feito ameaças e xingamentos à mulher dele. Esse homem de 39 anos já teria medida protetiva para se afastar da mãe, que é uma idosa de 70 anos, mas parece ali que ele teria se aproveitado que a mulher está internada na UTI e foi até a casa. Quando ele chegou lá e encontrou com a cunhada, teria falado ali palavras de baixo calão, teria ofendido e ainda dito que mataria a cunhada e o próprio irmão. Esse caso foi denunciado na delegacia e agora cabe às vítimas a darem andamento, nesse caso, na justiça, caso eles apresentem ali testemunhas do fato. Estes são os destaques do plantão policial desta sexta-feira. Agora eu volto somente na semana que vem, mas você pode continuar acompanhando as nossas notícias ao longo de todo o final de semana, é lá no rapidonuar.com.br ou fica de olho nas nossas redes sociais. Eu volto segunda. Até mais!